Bem-vindos à nossa quinta aula desse curso de Métodos Estatísticos na Pesquisa Científica. Hoje nós vamos concluir o que seria a primeira parte do curso, que é a parte de descrição e visualização de dados. É a primeira parte maior de conteúdo que a gente definiu anteriormente. E para isso, nós vamos, dentro da lógica do que a gente descobria, dar um passo para análises descritivas, que a gente começou falando de análises univariadas, para na sequência falar de análises bivariadas e agora mostrar dois métodos multivariados. Esses métodos podem ser apresentados tanto do ponto de vista inferencial, o que os jogaria mais para frente no curso, mas eles também podem ser entendidos como métodos exploratórios de dados. Então, nós vamos buscar essa abordagem mais exploratória e não inferencial na apresentação desses dois conteúdos. Para isso, a nossa aula vai contar com dois professores convidados na disciplina do Departamento de Estatístico aqui da UFR. Então, o professor César Taconelli vai fazer a primeira parte de um assunto que se chama análise de componentes principais e o professor Eduardo Ferreira a segunda parte do conteúdo que se chama análise de agrupamentos ou, usando o termo em inglês, análise de cluster, que é muito comum esse termo. Para isso, nós sempre temos as enquetes do curso que nos ajudam a, como eu gosto de dizer, medir a temperatura da turma quanto a esses conhecimentos. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, nós tivemos até o momento 251 respondentes, o que o pessoal respondeu e essas informações vão ser muito interessantes para nós, especialmente para o professor César ter uma noção do background da turma nesses assuntos. Então, a primeira pergunta é se você tinha algum conhecimento prévio sobre análise de componentes principais. 21% César falaram que sim, 79% que não. Então, uma proporção razoável aí de pessoas, um quinto da turma já ouviu falar. Na segunda, a gente tem uma pergunta, na direção da primeira, mas um pouco mais detalhada, se você já fez uma análise de componentes principais, 6% da turma falou que não, nunca tinha feito, 26%, perdão, desculpa, 6% falaram que sim, já fez análise de componentes principais, 6% já fez, 26% não, mas já tinha ouvido falar do método e 68% nunca tinha ouvido falar do método. Uma certa discrepância com a resposta anterior, mas não prejudica a ideia geral. O próximo é se você já viu isso na literatura. Para vocês que fazem pós-graduação nas mais diversas áreas do conhecimento, não raramente vocês vão ler artigos científicos que usam determinadas metodologias estatísticas. E aí, nós tivemos que 20%, um quinto dos respondentes, 50 pessoas, mais ou menos, disseram que sim, que já leram conteúdos que envolviam análise de componentes principais. Isso é bastante interessante. 40% que não e 40% diz que não se recorda, quer dizer, não é um não, não está bem certo, né? Então, bastante interessante esse número também. E, daquilo que viu até agora, entre as experiências acumuladas, para quem já tinha visto, ou entre os materiais pré-aula, particularmente o vídeo rápido que o César colocou, 36% diz que sim, certamente, acredita que pode ser usado na sua pesquisa. Uma fração bastante alta também, certamente, 8% e, não tem certeza, 57%. Bastante interessante aí. Então, isso mostra, esse tema não foi tratado nas edições anteriores do curso. Foi um tema, inclusive, foi ventilado a possibilidade de inclusão e acho que as respostas apontam na direção de que valeu a inclusão desse conteúdo no curso. E aqui, eu perguntei para vocês, quem já tinha ouvido falar de covariança e correlação, e aí uns responderam um, outros responderam dois, mas a média ficou em dois e meio, em dois, dois e meio, em dois, perdão, das respostas. Então, quer dizer que mais ou menos aí, metade das pessoas tem algum conhecimento nessa escala, onde um era nenhum conhecimento, um já ouviu falar aí no recorde, três, é dois, ouviu falar aí no recorde, três tem conhecimento. Então, grosso modo aí, uma parte disse que sim, já ouviu falar de covariança e correlação. Esses números se reduzem em combinações lineares, como a gente está vendo aí, né, o pontinho azul ali vai mais para baixo na tela, em escalonamento e padronização de variáveis e alto valores e alto vetores, que foi o assunto menos conhecido. Então, essas perguntas são muito legais para nós, porque a gente mede a temperatura, o conhecimento a respeito de tópicos, mas eu também gostaria de chamar a atenção que ao final dessa aula, esses conceitos, não exatamente a matemática deles, mas por que que eles são relevantes e o que que eles significam, eles devem estar respondidos. Então, vocês assistam a aula tendo em mente esses conceitos. E com isso, eu encerro essa introdução e passo a palavra para o meu colega César Taconelli, já agradecendo desde já, César, a sua contribuição para o curso. Boa tarde a todos, eu agradeço pelo convite, agradeço ao professor Paulo, é uma satisfação poder participar da oferta dessa disciplina transversal e, como o professor Paulo falou, eu vou tratar de uma técnica estatística, a técnica se chama análise de componentes principais e a gente vai ver essa técnica como uma sequência daquilo que foi tratado até o momento nas aulas anteriores, né. Então, se vocês se lembrarem das aulas anteriores, foram apresentados alguns métodos estatísticos para descrição de dados, para visualização de dados, sempre no contexto univariado, olhando uma variável de cada vez, ou no contexto bivariado, quando a gente avalia, analisa duas variáveis simultaneamente, mas nós temos que ter em mente que, em geral, os problemas que requerem análise estatística, eles acabam contemplando um número maior de variáveis, né. Nós podemos ter muitas vezes, 5, 10, algumas dezenas de variáveis a serem analisadas e analisar o comportamento dessas variáveis, as correlações que existem entre elas, visualizar esses dados, se torna, então, um desafio. Nesse sentido, a técnica de análise de componentes principais pode ser bastante interessante para se extrair conhecimento de dados num contexto multivariado, tá bem? Então, eu vou passar os slides aqui na sequência. Aqui eu apresento o conteúdo dessa minha apresentação. A apresentação está dividida nesses tópicos, mas é importante ter em mente que ela vai ter três momentos principais. Um primeiro momento em que eu vou fazer uma apresentação, uma motivação da técnica. Um segundo momento em que eu vou apresentar um pouco da matemática, que está por trás da técnica, né, e no terceiro momento uma aplicação, uma análise de dados utilizando componentes principais, tá. Eu não tenho a minha expectativa com essa aula, não é que os alunos entendam completamente todos os detalhes, todos os pormenores, até porque eu tenho consciência de que tem uma série de conhecimentos necessários para se ter o domínio amplo da técnica. Mas o meu objetivo é apresentar, então, a metodologia a vocês, tá certo? E fazer com que vocês tenham conhecimento suficiente para entender a importância dessa técnica, como é que ela funciona, se eventualmente ela se aplica para o problema de pesquisa que você está desenvolvendo, que você vai desenvolver e que oportunamente, após a aula, com os materiais que serão disponibilizados, com outros que você venha a pesquisar, você dê conta de entender com maior aprofundamento cada detalhe da técnica na medida do que for necessário, tá bem? Então, vamos lá. A análise de componentes principais, ela vem do termo em inglês principal componente análise. Eu vou falar muito PCA, para evitar falar análise de componentes principais, tá certo? É uma técnica multivariada, que envolve múltiplas variáveis, e ela possibilita transformar um conjunto, geralmente numeroso, de variáveis. Então, nós temos variáveis num número grande, possivelmente correlacionadas, variáveis que têm alguma correlação entre si, em um número reduzido de novas variáveis. E essas novas variáveis serão chamadas componentes principais, tá certo? Então, se vocês se lembrarem do vídeo que foi sugerido antes da aula, havia alguma figura parecida com essa, que eu estou apresentando nesse slide. Vamos esquecer por um momento esses eixos representados em vermelho. Vamos nos ater apenas aos eixos Y1 e Y2, que representariam duas variáveis. Então, esse é um gráfico de dispersão em duas dimensões. Vocês já devem ter visto isso em outras aulas, vocês viram isso em outras aulas. E cada ponto aqui é um indivíduo, tá certo? Então, eu tenho um conjunto de indivíduos, algumas dezenas de indivíduos, que foram avaliados com relação a duas variáveis, Y1 e Y2. Tudo bem? O que nós podemos observar aqui? Nós podemos observar que os indivíduos, eles apresentam uma certa variação com relação aos valores observados para Y1, né? Também, eles apresentam alguma variação com relação aos valores observados para Y2. E, finalmente, nós podemos observar que existe uma tendência, existe uma associação entre essas duas variáveis no seguinte sentido. indivíduos que apresentam maior valor de uma variável, em geral, também apresentam maior valor para outra, tá certo? Agora, vamos pensar o seguinte. Num problema como esse, obviamente, eu não poderia desconsiderar uma dessas variáveis, porque elas estão correlacionadas entre si e porque existe uma variação dos dados em cada uma das direções. Agora, imaginem que eu representasse de maneira alternativa esse par de variáveis por um novo par de eixos, não mais Y1 e Y2 como estão aqui representados, mas imagine que eu girasse, que eu rotacionasse esse par de eixos e isso deve ser origem a um novo par de eixos, duas novas dimensões, que agora eu estou representando por Z1 e Z2. Observem que Z1 acaba representando de maneira bastante satisfatória a tendência dos dados, a correlação entre as variáveis. E mais, ao longo de Z1, na direção de Z1, eu tenho uma variação expressiva dos dados. Z2, que faz o papel aqui do segundo eixo, né, que é perpendicular a Z1, no entanto, se vocês observarem, ele tem uma variação associada bem menor. Os dados variam pouco com relação a Z2, eles variam mais com relação a Z1. Percebam que Z1, essa nova variável, essa nova dimensão resultante dessa rotação, foi capaz de acomodar uma boa parte da variação original dos dados, Z2 bem menor, e além disso, Z1 consegue refletir a correlação entre as variáveis. Nesse caso, essa nova variável Z1, esse novo eixo Z1, ele poderia ser considerado como um eixo de maior importância, porque tem maior variação associada, porque tem uma informação maior associada e porque exprime a correlação entre as variáveis originais, enquanto que Z2 acaba sendo secundário, Z2 acaba sendo coadjuvante nessa história. E aí sim, eventualmente, eu poderia até optar, né, por escolher Z1 para análise, e Z2, dada a sua menor importância, dada a menor variação associada, eu poderia desconsiderar. Essa é a ideia da análise de componentes principais. é você encontrar novas dimensões, novos eixos para os dados, novas variáveis associadas, de maneira que uma única variável, ou melhor, um pequeno conjunto de novas variáveis, novos eixos, tem uma grande variação associada, e os demais não. E aí nós poderíamos, então, conduzir a análise considerando apenas aquelas dimensões que têm maior variação associada e sem grande prejuízo de perda de informação ou desconsiderar todas aquelas dimensões que têm menor variação associada. Tá bem? Então, se vocês observarem, aqui eu tenho um exemplo ilustrativo. Então, aqui eu tenho a representação de algumas, alguns vegetais, tá certo? E eu estou reduzindo a dimensão desses vegetais. Basicamente é o seguinte, se nós formos pensar, a representação fiel desses vegetais teria três dimensões. Eu teria altura, eu teria o diâmetro, eu teria a profundidade, né? Aqui eu estou representando em duas. E mais, eu estou omitindo as cores. Então, pensando que esses vegetais, para serem representados de maneira completa, eles necessitariam de três dimensões, além de uma quarta, entre aspas, dimensão, que seria a cor deles, a aparência deles, aqui eu estou reduzindo a duas. Eu tenho simplesmente eles representados em duas dimensões por seus sombreamentos. Quando eu faço isso, alguma informação eu perco. Observem que alguns vegetais, eu consigo identificar, por exemplo, eu sei que esse vegetal aqui trata-se de uma banana, aqui possivelmente eu tenho uma laranja e assim por diante. Agora alguns já fica mais difícil. Eu precisaria da noção de profundidade da terceira dimensão. Eu precisaria das cores e tudo mais e aqui eu não tenho. Então, quando nós reduzimos a dimensão do problema, como no caso anterior, quando nós substituímos um par de dimensões, um par de eixos por apenas um, nós conseguimos conservar uma parte da informação original dos dados, mas temos que ter em mente que uma parte dela acaba se perdendo. Não é diferente para as frutas. Quando eu pego as frutas e represento elas sombreadas em apenas duas dimensões, eu consigo conservar alguma informação, algum conhecimento original dessas frutas, mas obviamente um pouco se perde. A questão é o quanto eu conservo, o quanto que eu perco, o quanto que eu posso reduzir a dimensão dos meus dados para uma dimensão menor, para ter uma interpretação simplificada, uma visualização simplificada deles. Então, redução de dimensão é um problema importante. Análise de componentes principais não é a única técnica estatística aplicada a se reduzir a dimensão dos dados. Eu tenho 10, 15, 20 variáveis e eu quero analisar isso em duas dimensões, com duas variáveis apenas. Posso fazer isso? Posso. Vou perder uma parte da informação original dos dados. Vou resgatar uma outra parte. Aí depende de quanto eu tenho para cada uma das parcelas. Tudo bem? Então, vamos lá. Entre os objetivos principais de uma PCA, explorar a estrutura de correlações entre as variáveis. Como as variáveis estão correlacionadas. extrair as informações mais importantes presentes nos dados. Então, conservar o máximo possível aquilo que de fato importa, a variação importante dos meus dados. Reduzir a dimensão do problema com relação ao número de variáveis analisadas. Então, eu vou pegar um conjunto de variáveis numerosos e reduzir para um número de novas variáveis que seja reduzido. Obter scores para os indivíduos sob estudo, produzidos pelos componentes principais e ranqueá-los. Então, uma vez que eu obtenho essas novas variáveis, assim como os indivíduos originais que podem ser pessoas, podem ser animais, podem ser parcelas agrícolas, assim como eu tenho as variáveis originais avaliadas para cada um deles, eu vou ter os componentes avaliados para cada um deles. Essas novas variáveis é importante. isso seriam os scores. Está bem? A PCA consiste na obtenção de novas variáveis que vão ser chamadas de componentes. Então, esses novos eixos, essas novas variáveis são os componentes que sejam capazes de explicar uma parcela expressiva da variação presente nos dados. Eu vou trocar muitas variáveis por poucos componentes, desde que esses poucos componentes expliquem boa parte da variação original das muitas variáveis que eu tinha antes. Está bem? Os componentes correspondem a, atentem para o detalhe, combinações lineares das variáveis. Então, esses componentes, eles vão ser combinações lineares, ou seja, eles vão ser expressões em que cada variável original vai ter o seu correspondente peso e eu vou somar. Está certo? Eu vou apresentar as formas para vocês daqui a pouco. E, originalmente, a PCA produz inicialmente tantos componentes quanto forem as variáveis sobre estudo. Se você tiver 10 variáveis sobre estudo, a PCA vai produzir 10 componentes. Se você tiver 100 variáveis sobre estudo, a PCA vai produzir 100 componentes. E aí vocês me perguntam, né, que vantagem Maria leva com isso, né? Mas é que, desses 100 componentes, apenas alguns, poucos, serão informativos, explicarão uma boa parte da variação dos dados e aí você pode se concentrar nesses componentes. E esses poucos componentes que explicam boa parte da variação original dos dados são os chamados componentes principais. Olha lá. Olha só as combinações lineares. Vamos lá. Vai ter um tanto aqui de notações. Vamos tentar entender isso. Eu vou denotar as variáveis originais dessa forma. Y1, uma primeira variável, tá certo? Que pode ser, por exemplo, altura, pode ser peso, pode ser profundidade, pode ser o que for. Y2, uma segunda variável. Eu estou considerando um problema em que eu tenho p variáveis de interesse, tá certo? Numa PCA, p novas variáveis, que eu vou chamar de componentes, vão ser produzidas da seguinte forma. Então, olha só a forma como que vão ter as componentes. Eu vou ter uma primeira componente, C1, que vai atribuir um peso a Y1, vai atribuir um outro peso. Esses Azinhos são os pesos, são coeficientes positivos, negativos, um segundo peso a Y2, e assim por diante, um peso P, a variável P. Só chamo a atenção de vocês para um detalhe. As variáveis aqui, elas estão centradas. Perceba que cada variável, eu estou subtraindo a respectiva média amostral. Então, essa aqui é a média verificada na amostra para Y1, a média verificada na amostra para Y2, e assim por diante para YP. O meu objetivo com isso, basicamente, é fazer com que quando eu obtenho os componentes, esses componentes estejam centrados na média das minhas variáveis originais. Se eu não centrar, eu vou ter esses eixos se cruzando aqui na origem. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que esses eixos, na verdade, eles se cruzem no ponto central dos meus dados. Quando eu subtraio de cada variável correspondente média, eu estou deslocando, então, está certo? Nessa direção. O segundo componente também vai ser uma combinação linear das variáveis originais, só que com pesos diferentes. Aqui eu tenho o peso para Y1, o peso para Y2, e assim por diante, mais uma vez, centrado para ver aquele deslocamento. E assim por diante para os outros, para os demais componentes. Está certo? Então, eu vou ter P novas variáveis, P componentes, que nada mais são do que combinações lineares das variáveis originais. Está certo? Mas, quem são esses componentes? Ainda não vou falar em como obter esses componentes, mas o que caracteriza esses componentes? O primeiro componente que eu chamo de Z1 é aquele capaz de explicar a maior parte possível da variação dos dados. Então, eu vou obter um novo eixo, uma nova variável, que é aquela que capta a maior parte possível da variação dos dados, que explica da melhor maneira possível os dados originais. Esse é o primeiro componente. E o segundo? O segundo componente, que eu denoto aqui por Z2, é aquele que explica a maior parte possível da variação dos dados não explicada por Z1. Então, o segundo componente vai tentar explicar a variação que Z1 não explicou. Só que tem uma restrição, tem uma condição. ele tem que ser ortogonal. O que eu quero dizer com ortogonal? Eu quero dizer que ele tem que ser perpendicular a Z2. Então, eu vou ter Z1 no primeiro eixo, Z2 o segundo, e vai ter que ter uma configuração como essa. Não pode ser, por exemplo, algo como isso daqui. Está certo? Então, eu vou ter que ter eixos perpendiculares. Então, Z1 é o componente que explica a maior variação possível dos dados. Z2, o componente que explica a maior parte possível dos dados que não foi explicada por Z1 e que seja perpendicular a Z1. Z3, aquele que explica a maior parte possível da variação dos dados não explicada por Z1 e Z2 e que seja perpendicular e assim por diante até o último componente. No final, eu vou ter p componentes que explicam 100% da variação original dos dados. mas como eu disse para vocês agora há pouco eu vou me concentrar nos primeiros componentes aqueles que mais explicam devido a forma como são obtidos o primeiro componente é responsável pela maior parte da explicação o segundo segunda parcela da explicação e assim por diante. Eu vou identificar um número K de componentes K menor do que P de forma que esses K componentes explicam a maior parte possível da variação dos dados e vou concentrar a minha análise não nas P variáveis originais não nos P componentes que obtive mas em K componentes principais e esses K componentes principais é que explicam uma parcela expressiva da variação dos meus dados. Tá bem? Então a análise de componentes principais é basicamente uma técnica de álgebra linear isso eu vou falar daqui a pouco para vocês porque como eu falei para vocês a lógica como é o que eu estou procurando eu já expliquei como é que eu acho ainda não e a forma como eu acho usa a álgebra linear tá certo? Então é basicamente uma técnica de álgebra linear aplicada às covariâncias ou correlações entre as variáveis sobre estudo observem que vários termos da enquete já aparecem aqui a gente vai falar melhor sobre eles tá certo? Geometricamente os componentes formam um novo sistema de coordenadas eu vou trocar x1 e x2 por z1 e z2 x1 até xp por z1 até zp então eu estou rotacionando o meu eixo de coordenadas os k componentes principais por sua vez formam um sistema de dimensão reduzida então para representar dados em 10 dimensões dados de 10 variáveis eu precisaria de 10 dimensões não dá para visualizar mas se eu reduzir a 2 eu coloco num gráfico em 2 dimensões se eu reduzir a 3 ainda dá para ver num gráfico de 3 dimensões dessa forma as observações indivíduos que antes estavam definidos em p dimensões ficam então representados em k tudo bem? antes de fazer uma primeira parada para dúvidas eu só vou apresentar um exemplo de motivação esse é o exemplo que eu vou trabalhar na aula de hoje com vocês são dados de dimensões corporais de homens adultos olha o que eu tenho aqui então eu tenho dados de 252 adultos do sexo masculino tá certo? e as seguintes aferições foram realizadas então é um problema de avaliação de estado nutricional de dimensões corporais e esses homens foram medidos com relação a uma série de circunferências corporais a circunferência do pescoço a circunferência do peito a circunferência do abdômen do quadril da coxa e assim por diante tudo bem? eu tenho uma parte da base de dados então a base de dados ela tem 252 linhas cada linha um indivíduo e ela tem 10 variáveis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 variáveis sendo que cada variável é uma circunferência corporal então nessa primeira coluna eu tenho a circunferência do pescoço para cada um deles do peito para cada um deles e assim por diante tá bem? eu tenho um resumo desses dados esse aqui é o resumo mais simples que o R fornece para uma base de dados para vocês entenderem eu tenho para cada variável mínimo e máximo então em relação a circunferência do pescoço menor circunferência de pescoço na amostra 31 a maior 51.2 a média deu 37.99 a média na 38 muito próximas né? é um indicador indicativo de que tem simetria na distribuição e aqui os quartis então esse é o chamado resumo dos cinco números mínimo e máximo quartis e tem a média também para cada uma das outras variáveis vocês tem aí os valores uma coisa que eu vou pedir para vocês chamarem a tentarem desde já é que tem uma diferença de escala razoável entre as variáveis dado que são circunferências de pontos diferentes do corpo humano então quando eu penso no pescoço tá algo em torno aqui de 38 mas quando eu penso no abdômen já vai para 90 quando eu vou para a circunferência de outras partes do corpo como por exemplo o pulso aqui em torno de 18 então tem uma diferença de escala aí devido às grandezas né? dessas circunferências aqui eu tenho um gráfico que vocês já viram em algumas aulas anteriores que é um gráfico uma matriz de gráficos de dispersão dá para ter uma ideia das correlações das associações entre essas variáveis né? então observem que em geral essas variáveis estão relacionadas de maneira crescente a gente diz que elas estão positivamente relacionadas tá certo? e aqui na diagonal tem a distribuição de cada uma delas e as correlações eu vou falar um pouco mais sobre correlação daqui a pouco mas já dá para ter uma ideia no geral de que essas variáveis estão positivamente correlacionadas o que faz sentido do ponto de vista prático né? aqui eu tenho uma representação alternativa um correlograma aqui no bloco triangular inferior eu tenho as correlações as correlações todas ali entre 05 08 correlações positivas representando uma tendência crescente uma associação crescente e aqui uma representação em elipses de cores né? também é outro gráfico que vocês viram em aulas passadas o azul representa a correlação positiva quanto mais intenso maior a correlação então dá para perceber que as variáveis todas estão correlacionadas positivamente mas algumas delas de maneira mais forte né? então se eu pegar aqui por exemplo a coxa com o joelho dá para perceber que eu tenho uma correlação mais forte por exemplo do que do abdômen com relação ao tornozelo tá certo? então dependendo do par dá para fazer os cruzamentos ali dependendo do par nós temos correlações mais intensas mais fortes ou menos então aqui basicamente eu estou repetindo isso as dimensões corporais claramente estão correlacionadas percebe-se que o nível de correlação varia né? e na análise de componentes principais variáveis correlacionadas correspondem a padrões e esses padrões eles podem aparecer nos componentes a gente vai resolver esse problema daqui a pouco então aqui só um primeiro ponto de parada o que nós vimos até agora análise de componentes principais é uma técnica multivariada útil para explicar as relações entre variáveis e a distribuição dos dados os componentes principais são combinações lineares das variáveis originais capazes de explicar boa parte da variação original dos dados a partir dos componentes principais obtidos tem-se um novo sistema de coordenadas em que observações originais são projetadas assim como eu tenho valores para as variáveis originais os indivíduos vão ter valores também para os componentes principais e nós vamos usar os dados de circunferência corporal para a motivação Paulo esse é um primeiro ponto de parada tem alguma dúvida? o que eu acho que talvez seria interessante César é discutir um pouquinho a ideia de perpendicular e ortogonal né então grosso modo se você me permite César eu tenho dois eixos eles são perpendiculares porque eles tem um ângulo de 90 graus no plano de duas variáveis quando eu tenho três eixos eu estou em 3D um eixo é perpendicular com cada um dos outros individualmente dois a dois eles são perpendiculares então cada eixo é entre aspas perpendicular a todos os demais então essa perpendicularidade em dimensão mais alta a gente chama de ortogonalidade então eu espero ter esclarecido isso eu acho que o seu primeiro ponto contempla isso mas para ficar na direção do que a gente vai discutir a Solange pede para que a gente deixe claro quando usar componentes principais então no momento uma técnica para reduzir múltiplas variáveis a gente saiu de uni para bi variada e agora multivariada mas ao final da aula acho que a gente vai rever isso eu acho que os próprios exemplos vão tratar isso foi pedido naquele correlograma que você mostrou comentar um pouquinho com as inclinações das elipses então se você puder reinterpretar essas elipses por gentileza César lógico que com isso eu consegui compilar aqui como eu disse se alguém não ficou contemplado por favor repita então na verdade essas elipses elas representam as correlações tanto na intensidade de cor quanto no achatamento então no caso mais extremo em que nós tivéssemos correlação igual a 1 nós teríamos simplesmente uma reta ou seja a elipse seria tão fina mas tão fina que isso seria representado basicamente por uma reta no caso de não correlação nós vamos ter uma circunferência tá certo desculpem aí pelo desenho da circunferência mas no caso de não correlação nós teríamos então o caso nós teríamos uma representação como essa à medida que ela vai afinando e alongando isso representa uma correlação maior ou seja uma associação linear entre as variáveis que é maior então nós estamos representando aqui as correlações de três formas diferentes numericamente aqui pelos valores e nas figuras pela intensidade de cor e pelo formato também você podia recapitular César por gentileza a importância da padronização das variáveis ah eu vou falar sobre isso vai falar com mais detalhe né eu vou falar sobre isso por enquanto você só falou de tirar a média né então só lembrando quando você tira a média você traz tudo para a origem se você tem um gráfico bidimensional com x e y você tira todos os x das suas médias e todos os y das suas médias isso traz toda a nuvem de pontos ao redor da origem ao redor do ponto zero zero bom agora eu vou atentar para a metodologia essa é uma parte mais matemática da aula como o Paulo falou eu não estou preocupado aqui que vocês que todos os alunos eu sei que é um público muito variado que todos tem um amplo domínio e tudo mais mas é importante que vocês tenham em mente né qual é a engrenagem que está por trás da análise de componentes principais e também se vocês forem utilizar tanto o R como outros softwares comerciais para fazer análise de componentes principais vão aparecer resultados que remetem a álgebra linear que vem da metodologia então é importante ter alguma ideia do que está por trás dessas coisas está certo então vamos lá sem se amedrontar com aspectos um pouco mais matemáticos mas antes de mais nada eu preciso fazer algumas definições eu falei em correlação falei uma vez ou outra em covariância mas essas coisas podem ser definidas está certo eu vou recorrer a um gráfico na linha do que o Paulo estava comentando agora há pouco então eu tenho aqui isso aqui não tem nada a ver com os dados anteriores é apenas para ilustração eu tenho três cenários diferentes em que eu tenho duas variáveis está certo então aqui eu tenho duas variáveis yj e yk poderia ser peso e altura coisas quaisquer está certo e um conjunto de indivíduos representado nos pontos aqui um cenário dois aqui um cenário três percebam que esses cenários são bem distintos porque no cenário um à medida que yj aumenta em geral yk diminui então está tendo deixa eu pegar aqui de novo o vermelho então está tendo uma tendência decrescente entre essas duas variáveis elas estão associadas de uma maneira inversa está certo no cenário dois eu tenho praticamente só ruído não dá para perceber uma associação seja crescente decrescente então aqui a gente poderia pensar que a medida que yj aumenta yk varia de maneira completamente aleatória enquanto que no cenário três eu tenho uma tendência crescente está certo então se vocês observarem a medida que y1 aumenta eu tenho yj aumenta yk aumenta também então essa noção de relação entre variáveis ela é muito importante e ela pode ser visualizada como está aqui nos gráficos mas ela pode também ser quantificada e para quantificar essa associação entre variáveis nós usamos em geral duas medidas covariância e correlação eu vou apresentar as duas a vocês covariância e correlação são medidas de associação linear entre pares de variáveis que vão permitir quantificar de que forma estão relacionadas duas variáveis e exprimir se o cenário em questão é algo como esse o segundo ou o terceiro tá certo então vamos lá a covariância pessoal ela é definida dessa forma então vamos considerar que eu tenha duas variáveis me desculpem aqui eu vou ter que corrigir não é xj e xk é yj e yk eu vou corrigir isso depois e para cada variável tem um conjunto de observações tá bem a covariância ela é calculada a partir dos dados que eu tenho para um conjunto de indivíduos para yj e yk e ela é calculada dessa forma tá certo então ela é uma média é 1 sobre n-1 o Paulo vai falar sobre esse n-1 oportunamente e aqui eu tenho uma soma de diferenças de produtos de diferenças que produtos de diferenças são esses o valor de yj menos a média de yj o valor de yk menos a média de yk basicamente covariância igual a zero vai indicar o cenário aqui do meio tá certo covariância igual a zero então seria uma não relação linear entre as variáveis covariância positiva em alguma medida vai indicar um cenário como esse covariância negativa em alguma medida vai indicar um cenário como esse então a covariância é uma primeira medida útil para se quantificar relação linear entre variáveis e a correlação a correlação nada mais é do que a covariância esse sjk e a covariância de yj e yk que eu defini agora há pouco só que em que eu estou dividindo pelo desvio padrão de yj e dividindo também pelo desvio padrão de yk qual é a diferença fundamental de covariância e correlação ambas vão servir para quantificar esse comportamento a associação entre as variáveis mas a covariância ela é dimensional no seguinte sentido a covariância o valor da covariância vai depender da escala e da grandeza dos seus dados tá certo então ela é irrestrita você pode ter covariância igual a mil menos vinte menos cinquenta mil dependendo da grandeza dos seus dados da escala das suas variáveis a correlação não quando você pega a covariância e divide pelos desvios padrões das duas variáveis automaticamente você tá confinando essa medida de associação a um intervalo que vai de menos um a um independente da escala da variável independente de unidade de medida então correlações são comparáveis mesmo que você tenha pares de variáveis com grandezas diferentes escalas diferentes covariâncias não porque elas dependem se você mediu em quilômetro você vai ter uma covariância que é expressa em quilômetros ao quadrado aí no caso que dependa dos quilômetros se for em metros vai ser uma função dos metros e assim por diante então tenham isso em mente ambas quantificam associação linear entre variáveis mas elas têm essa diferença fundamental tá num contexto em que nós estamos trabalhando com p variáveis tá certo aqui na verdade é p eu vou corrigir num contexto em que nós estamos trabalhando com p variáveis nós podemos calcular seja a correlação seja a covariância para cada par de variáveis e com isso nós podemos representar os resultados de uma matriz como essa observem essa matriz o que eu represento aqui como r12 eu estou considerando que eu tenho p variáveis então r12 seria a correlação da variável 1 com a variável 2 poderia ser por exemplo circunferência de pescoço com circunferência de peito aqui poderia ser a correlação da variável 1 com a 3 circunferência de pescoço com circunferência de tornozelo e assim por diante então cada entrada linha i coluna k tem a correlação da variável yi com a variável yk observem que eu usei os mesmos índices se vocês forem ver na parte inferior e na parte superior é porque correlação de y1 e y2 é a mesma coisa que correlação de y2 e y1 a ordem dos fatores não altera nada tá bem e na diagonal vocês observam que eu tenho uns por quê? porque a correlação da variável com ela mesma é igual a 1 é a maior correlação possível né porque se você for pensar em pares de valores ela sempre vai ter os mesmos valores então a correlação vai ser igual a 1 essa seria a matriz de correlações que já aparece lá no correlograma se vocês voltarem lá no correlograma tem aqueles valores que nada mais são do que valores de uma matriz de correlações tudo bem? da mesma forma a gente pode fazer para as covarianças no caso da matriz de covarianças o que a gente teria seria as covarianças aqui em cada uma das entradas só que na diagonal não seria 1 na diagonal em cada posição nós teríamos a variância de cada variável então aqui seria a variância de y1 a variância de y2 e assim por diante olha só para os dados que nós estamos estudando eu extraí num primeiro momento aqui eu tenho o que nós chamamos de vetor de médias o que é o vetor de médias o vetor de médias é um vetorzinho em que cada entrada é a média de uma variável então lá nós tínhamos que a circunferência média de pescoço era 37.99 a média para a segunda circunferência isso aí veio lá do summary do r se resgatar lá no summary do r está lá para a segunda circunferência a média era 100.82 eu tenho 10 variáveis tenho 10 médias e usando o r depois eu vou mostrar na aula prática tomara que dê tempo como extrair essas coisas eu tenho a matriz de covariâncias então cada entrada aqui é a covariância para um par de circunferências corporais e na diagonal eu tenho as variâncias para cada uma delas está certo observem que as grandezas mudam bastante eu tenho covariância ali em 1.7 mas eu tenho covariância que é 116.3 e isso pode estar associado tanto a uma maior associação linear nesse caso do que nesse mas isso pode ter efeito das grandezas também porque eu tenho medidas em diferentes partes do corpo com diferentes grandezas e aí eu tenho um efeito de escala aqui eu tenho a matriz de correlação matriz de correlação já não tem efeito de escala eu já os dados já estão escalonados eu vou falar sobre isso daqui a pouco e aí vocês percebem que as correlações elas estão todas contidas entre menos 1 e 1 não tem valores negativos não tem valores negativos por quê? porque as medidas corporais estão correlacionadas positivamente e percebam que elas têm ali uma correlação bastante expressiva chega a ter par de variável com correlação 0,92 deixa eu voltar lá só para ver qual que seria esse desculpa estar voltando aqui mas 0,92 seria pescoço com peito com abdômen é razoável que isso aconteça e algumas correlações são menores então a matriz 10 por 10 que eu tenho as correlações agora a parte são 4 ou 5 slides não se assustem que isso vai passar isso passa tá bem em que eu vou falar sobre a parte matemática porque eu falei para vocês o seguinte os componentes são combinações lineares em que cada variável vai ter um peso para cada componente esses componentes vão ser obtidos de maneira que o primeiro componente seja aquele que mais explique a maior parcela possível da variação dos dados o segundo a maior parcela possível que não foi explicada pelo primeiro e que seja perpendicular ao primeiro e assim por diante tudo bem eu sei o que são eu sei o que eu quero mas como é que eu calculo então a obtenção dos componentes quando eu falo em obtenção dos componentes eu estou falando sobre a obtenção dos coeficientes dos pesos dessa combinação linear daqueles azinhos que na teoria são chamados de cargas a obtenção dos coeficientes baseia-se pessoal em dois elementos importantes de álgebra que são os autovalores e autovetores da matriz de covariança e correlações então o que vai dar origem aos coeficientes é basicamente a matriz de correlação ou a matriz de covariança fica a critério do analista escolher por uma ou outra a gente vai falar sobre isso mas o que eu faço com elas para obter os componentes os pesos dos meus componentes eu vou ter que extrair dessa matriz autovalores e autovetores o que são autovalores uma matriz quadrada como essa p por p no caso aqui eu tenho uma 10 por 10 ela vai ter 10 autovalores tá certo e esses autovalores são soluções de equações como essa que eu estou representando aqui na verdade essa matriz a tá bem ela é uma matriz genérica mas no nosso caso vai ser a matriz de correlações ou a matriz de covarianças lambda seria o autovalor e esse ip é uma matriz desse tipo é uma matriz que tem uns na diagonal e zeros fora da diagonal é o que nós chamamos de matriz identidade tá essas duas barrinhas perpendiculares se representam o determinante dessa matriz então aqui na verdade eu vou ter uma matriz que envolve um escalar lambda tá certo e eu vou ter o determinante dessa matriz as soluções dessa equação com relação a lambda lambda representa o autovalor os lambdas que satisfazem a equações como essa são os chamados autovalores da minha matriz A no caso da minha matriz de correlação ou de covariança tá certo associado a uma matriz de correlação p por p ou uma matriz de covariança p por p eu vou ter p soluções aqui no caso na verdade eu vou ter p autovalores que eu estou representando aqui por lambda 1 um primeiro autovalor lambda 2 um segundo autovalor e assim por diante para os demais tá obtido essas soluções os lambdas que satisfazem a equação tá certo cada cada autovalor vai ter um vetor associado que satisfaz a equações como essa de novo o A em questão aqui é a minha matriz de covariança ou a minha matriz de correlação tá certo os lambdas aqui cada lambda vai ser um alto valor ou seja um resultado uma raiz uma uma solução para aquela equação que eu apresentei e para cada lambda eu vou ter um vetor como esse observem aqui um vetor de p elementos que satisfaz uma igualdade como essa esse é chamado um auto vetor então para cada escalar lambda eu vou ter um vetor e de tamanho p em que essa igualdade é satisfeita esses vetores tá certo associados aos meus autovalores que satisfazem equações como essa são os chamados auto vetores da minha matriz matrizes de correlação e covariança e matrizes mais gerais quadradas elas podem ser fatoradas ou seja elas podem ser escritas por produtos de matrizes que contém auto valores e auto vetores então aqui eu estou representando novamente de maneira genérica matriz A essa matriz E é uma matriz em que cada uma das colunas de E está associado a um auto vetor então eu vou pegar os auto vetores e vou colocar nas matrizes nas as colunas e o lambda seria uma matriz diagonal em que eu tenho zeros fora da diagonal fora da diagonal e na diagonal eu vou ter os lambdas então esse é um teorema matemático eu posso pegar uma matriz quadrada como por exemplo matriz covariance matriz correlação e fatorar ela num produto de matriz em que E é uma matriz em que cada coluna tem um auto vetor da matriz e a matriz lambda é uma matriz diagonal em que nas entradas da diagonal eu tenho os auto valores tá certo então veja isso aqui é matemática tá isso aqui é pura matemática tem toda uma motivação que vai além disso eu estou passando em linhas muito gerais mas por que que eu estou falando nisso vamos lá vamos voltar para a estatística agora vamos voltar para o problema dos componentes principais eu estou falando nisso por causa desse teorema que está aqui numa análise de componentes principais numa PCA o jésimo componente tem seus coeficientes olha lá os pesos as cargas do componente são dados pelo jésimo alto vetor da matriz de covariance ou da matriz de correlações então para obter os pesos os coeficientes das combinações lineares que definem lá os meus componentes eu preciso pegar a matriz de correlação ou a matriz de covariance e fazer o que? eu preciso extrair os alto vetores cada alto vetor aí no caso vai ser então uma vai definir os pesos de um componente e mais além disso a variância do jésimo componente é dada pelo jésimo alto valor da matriz de covariance os alto vetores vão definir então os pesos coeficientes e os lambdas que seriam os alto valores eles vão exprimir diretamente a variância de cada componente quanto maior a variância maior aquele componente no sentido que mais ele consegue absorver da variância original dos meus dados então os dois componentes alto vetores e alto valores são importantes porque os alto vetores me dão os coeficientes da combinação linear e os lambdas que seriam os altos valores eles exprimem a variação explicada por cada componente os alto valores obtidos são tais que olha só o primeiro alto valor vai ser maior do que o segundo o segundo maior do que o terceiro e assim por diante então eu vou ter sempre uma os alto valores em escala decrescente de tal maneira que o primeiro alto valor é mais importante então o primeiro alto vetor me dá os pesos de um componente mais importante o segundo tem segunda importância e assim por diante tá certo e no final a gente vai ter os p componentes as p varianças explicadas dadas pelos alto valores os p vetores de coeficientes me dando os componentes tá isso vai ficar mais claro com o exemplo de ilustração então vou fazer um exemplo de ilustração mais simples aqui pra que vocês possam entender um pouco melhor isso e já façam um segundo ponto de parada então olha lá vamos ilustrar o método do PCA através do problema com apenas duas variáveis em geral duas variáveis a gente não usa PCA mas serve pra ilustração então tá aqui esses são os dados eu tenho 200 observações observações de 200 indivíduos para um par de variáveis uma variável Y1 e uma variável Y2 tá certo esses dados eu simulei eu gerei aqui mesmo então não tem nenhuma história por trás deles aqui estão os dados então dá pra observar que Y1 e Y2 estão positivamente correlacionados né dá pra perceber que tem uma tendência aqui linear crescente entre essas duas variáveis e tem uma variação associada a ambos né numa direção e na outra olha só a matriz de covariâncias então usando R eu extraí a matriz de covariâncias fiz aquelas contas das covariâncias eu tenho aqui 080 é a variância de Y1 090 é a variância de Y2 e a covariância 0.68 tá certo eu vou trabalhar com as covariâncias usando R eu fiz aquelas contas pra achar autovalores e autovetores então olha só os autovalores dessa matriz de covariâncias são esses dois eu tenho duas variáveis eu vou ter dois autovalores o primeiro 1 e 54 isso quer dizer que a variância associada a variância associada ao primeiro autovalor ela é 1 e 54 que é bem maior é bem mais expressiva do que a variância associada ao segundo ao componente que é 0.16 isso pode nos permitir utilizar apenas o primeiro componente pra sequência da análise mas que componente é esse como é que eu expresso o componente os autovetores é que me vão me dar a expressão dos componentes então aqui eu tenho o primeiro os pesos do primeiro componente e os pesos do segundo componente tá certo César aproveitando esse momento parado mas um participante aqui do curso perguntou então quer dizer que não faz diferença eu analisar as variáveis originais ou padronizá-las e depois analisá-las obter os scores e depois analisá-las você quer comentar algo a respeito? quero faz faz sim na verdade eu tô dando um tratamento geral que valeria pra um caso ou pro outro mas vai ter diferença sim é que eu tô tem uma sequência de slides específicas sobre isso então vamos ver lá tá bom Leonardo? a outra coisa que alguém perguntou aqui César desculpa eu perdi o nome e com a passagem da tela eu perdi aqui mas o conceito se essas ideias dos alto valores estaria ligado de alguma maneira com o conceito de cargas fatoriais não sei que estão passando um pouquinho a frente aí né mas só pra fatorial é algo que vai além do PCA né é tá entendi é que aí tem uma assim tem uma técnica estatística multivariada que chama análise fatorial análise fatorial ela tem alguns objetivos comuns com a análise de componentes principais também a análise fatorial ela é baseada na matriz de correlações e covarianças e também lá uma das formas de você obter né os coeficientes as cargas é através de alto valores e alto vetores então tem uma série de paralelos mas a gente tá tratando de uma técnica distinta na verdade que tem alguns paralelos tanto em termos de método quanto de objetivos mas que tem as suas diferenças também acho que foi Leandro quem perguntou aqui minha janela tá passando muito rápido eu tô tendo dificuldade de segurar mas nós estamos falando de uma técnica aplicada a variáveis numéricas né variáveis numéricas contínuas né então se puder não a princípio o que você tá falando aqui não tá diretamente ligado com variáveis categóricas né a princípio não é possível se acomodar variáveis categóricas numa análise de componentes principais você poderia criar por exemplo variáveis indicadoras né então por exemplo você vai colocar sexo você poderia criar uma variável 0-1 que seria 0 pra sexo masculino e 1 pra sexo feminino não dá pra fazer isso? tá mas assim se o seu problema for um problema estritamente de variáveis categóricas o ideal é que você procure outras técnicas tem técnicas de redução de dimensão para variáveis categóricas também por exemplo tem análise de correspondência tem análise de classes latentes que são técnicas mais apropriadas para o caso em que você tem ou exclusivamente ou predominantemente variáveis categóricas então olha só não sei por que os valores aqui estão diferentes eu peço desculpa pra vocês teve alguma confusão aqui da minha parte eu vou conferir esses autovalores depois deixa eu ver no próximo slide aqui só se aqui na verdade seria 2.090 eu vou conferir isso depois mas isso não vai prejudicar a explicação então assumindo que o primeiro autovalor é 2.090 com esse autovetor segundo autovalor e segundo autovetor com esses valores eu vou construir as minhas combinações lineares então aqui eu tenho o primeiro componente que atribui peso 0.682 a y1 e peso 0.731 ao segundo e o segundo aqui atribuindo esses pesos tá bem aqui eu estou representando o novo par de eixos na verdade cada eixo em azul aqui é uma daquelas combinações lineares que eu estou representando então como eu falei os componentes vão produzir um novo sistema de coordenadas eles vão rotacionar o meu sistema de coordenadas e percebam que agora associado a z1 que é esse eixo aqui eu tenho uma variação associada bem maior do que associado a z2 e além disso z1 ele consegue representar a correlação né a associação entre as minhas variáveis originais aqui simplesmente eu rotacionei para deixar os eixos em azul horizontal e vertical e dá para perceber aquilo que eu falei além disso observem um detalhe importante eu não tenho mais correlação os componentes produzidos pela análise de componentes principais eles são não correlacionados independente da correlação que eu tenho nas minhas variáveis originais claramente o primeiro componente z1 ele tem uma variação explicada maior do que z2 se a gente pegar o primeiro alto valor é 2.09 então a variância associada a ele é 2.09 e a variância associada ao segundo eixo ao segundo componente é 0.1 e um cálculo que eu posso fazer que é muito simples mas que é muito importante eu posso calcular qual é a variância explicada percentualmente por cada um dos componentes então a variância percentual associada ao primeiro componente vai ser o que vai ser o primeiro alto valor dividido pela soma dos dois alto valores então 2.090 pela soma de 2.090 mais 0.164 quando eu faço essa conta aqui isso aqui vai dar 0.9272 uma proporção se eu multiplicar por 100 eu tenho uma porcentagem então o que esse resultado quer me dizer isso quer dizer que a variância explicada pelo primeiro alto valor ela é 92.72% da variância total a variância total é a soma de todos os alto valores a soma de todas as variâncias então percebam que esse primeiro alto valor esse primeiro componente ele explica 92% da variação original dos meus dados é muita coisa consequentemente o segundo componente ele vai explicar aquilo que sobra que seria 100 menos 92.72% vai dar apenas 7.28% da variação original dos dados na prática a gente poderia então considerar apenas o primeiro alto valor o primeiro componente para análise e se vocês observarem o primeiro componente é importante a gente entender também o que esses componentes significam o primeiro componente ele atribui pesos muito próximos olha lá 0.682 0.731 pesos próximos a 0.7 e ambos positivos para as duas variáveis então esse peso é quase que uma média aritmética é quase que calcular uma média com pesos iguais é uma ponderação igual então é um componente que simplesmente me dá uma ideia de uma média simples tá certo das duas variáveis e essa é a informação mais importante que eu tenho a carregar dos meus dados o segundo componente ele é um componente que contrapõe da peso negativo para um positivo para outro mas a variação explicada por ele já é menor então talvez eu possa até desconsiderar tá vai ficar mais fácil ter essas coisas depois com dados reais a gente vai ver isso só para ter mais um ponto de parada o que vimos até agora os componentes principais são obtidos a partir da fatoração da matriz de covariance então a matriz de covariance pode fatorar em alto valor alto vetor e são esses elementos que vão te dar tanto os componentes quanto as variações associadas os alto vetores fornecem as cargas coeficientes dos componentes enquanto os alto valores representam a variância quanto maior o alto valor associado a um componente maior a explicação maior a variância associada alto valor componentes com alto valores associados pequenos baixa explicação eventualmente podem ser desconsiderados e as cargas e as cargas para cada componente permitem avaliar quais variáveis originais são explicadas de que forma elas estão explicadas é importante olhar para os pesos para saber de que forma que os componentes representam as diferentes variáveis originais tá bem? esse é mais um ponto de parada tem dúvidas? eu vou aproveitar um comentário final aqui eu acho que eu consegui matar a maioria das questões mas só para despertar um pouco a intuição basicamente o que é correlação? se duas coisas são correlacionadas é porque uma tem a ver com a outra isso quer dizer o seguinte que quando a gente tem essas duas coisas elas são parcialmente redundantes e é isso que os componentes principais fazem ela aproveita da redundância das variáveis para construir um conjunto de variáveis mais enxuto e não redundantes se as variáveis não fossem correlacionadas de forma nenhuma entre elas se eu tivesse um conjunto de três variáveis com correlação zero os componentes seriam as próprias variáveis não haveria o que reduzir então nesse sentido eu espero ter respondido uma questão que surgiu aqui há pouco né? boa questão essa intuição do componente principal ele se aproveita do fato que correlação ou covariância é redundância então a gente joga fora digamos assim essa redundância quando a gente faz essa técnica e aí um componente é igualmente representativo a variável não é bem isso né? a ideia é eu tenho um conjunto de variáveis vamos pensar no exemplo do César lá as medidas corporais eu tinha dez variáveis e eu eventualmente vou trocar dez variáveis por uma duas três componentes que resumem essas variáveis mas esses componentes passam então a ser um novo conjunto de variáveis é como se eu trocasse o meu conjunto inicial por variáveis reexpressas de forma mais enxuta então essa foi uma pergunta que foi feita agora há pouco a respeito de trabalhar com matriz de correlação ou matriz de covariância até agora eu só trabalhei com matriz de covariância nessa aplicação pequena que eu fiz agora né? mas a gente tem essas duas opções a gente pode conduzir a análise com base na matriz de covariâncias a gente pode conduzir a análise com base na matriz de correlações mas o que que muda? vamos lembrar que tem uma diferença fundamental entre correlação e covariância que correlação covariância ela depende da dimensão dos dados ela é expressa na unidade de medida dos dados ao quadrado no caso enquanto que a correlação não a correlação ela é adimensional mas qual é o impacto disso na análise de componentes principais? então vamos lá eu tenho um segundo conjunto de dados aqui também com 200 observações só que com peso e altura de indivíduos então eu tenho 200 indivíduos o primeiro ele mede 1,76m o segundo e pesa 82,6kg o segundo tem 1,79m e pesa 94,900kg e assim por diante chama a atenção de vocês desde já que as duas variáveis tem unidades de medida diferentes grandezas diferentes bem diferente do exemplo anterior então vamos lá aqui está o gráfico de dispersão é muito parecido com o problema anterior também aqui uma associação uma tendência crescente uma relação linear entre os dados e aqui eu estou usando aquela mesma estratégia a mesma forma de extrair os componentes a partir da matriz de covariança então essa aqui é a matriz de covariança atentem para o detalhe olha só eu tenho uma variância de 0,009 para a altura e olha a variância de peso 2,2,4 224 essa diferença se deve a diferença de escala das variáveis uma eu estou pedindo em metros a outra eu estou pedindo em quilogramas e as grandezas são diferentes e a covariança deu 1,27 bom vou pegar a matriz de covariança essa matriz 2,2 e vou então extrair alto valores e alto vetores olha o primeiro alto valor 224,16 olha o segundo 0,002 a princípio isso poderia parecer bom poder falar olha se o alto valor está associado ao quanto aquele componente explica eu tenho um que é absurdamente maior do que o outro isso me diz que eu vou ter que olhar só para um novo componente é suficiente porque a explicação do outro é periférica mas a gente tem que olhar com mais cuidado para isso aqui estão os coeficientes alto vetores atentem para os coeficientes então o primeiro alto vetor ele tem dois elementos cada elemento vai ser o peso de uma variável observem que o primeiro alto vetor ele tem o primeiro elemento que é praticamente zero e esse vai ser o peso que nós vamos dar para altura e ele tem um segundo elemento que é praticamente um e esse é o peso que nós vamos dar para variável peso o que isso quer dizer isso quer dizer que basicamente o primeiro componente ele vai colocar todo o seu peso toda a sua carga para a variável peso ele vai reproduzir a variável peso então a maior variação possível que eu posso explicar é simplesmente explicar o peso e o que que resta o que resta vai para o segundo componente que vai dar um peso de menos um aqui no caso para a altura e zero para o peso então percebam que quando eu conduzo a análise de componentes principais para esses dados com base na matriz de covariância eu acabo simplesmente reproduzindo as variáveis originais e o motivo para isso é que eu tenho variáveis com escalas diferentes e aí as variáveis que tem valores maiores maior grandeza elas acabam predominando tem maior variação associada e a minha análise de componentes principais basicamente reproduz isso olha como fica a cara dos componentes o primeiro então que vai ser dado pelos coeficientes aqui do primeiro alto vetor peso zero para a altura estou centrando a altura e peso um para o peso e o segundo faz o contrário e eu poderia descartar o segundo mas não faz sentido nesse caso então esse é o problema de se trabalhar com a matriz de covariância eu fiz aquelas contas aqui da explicação de cada uma dos componentes primeiro alto valor em relação a soma dos alto valores dá 99.99% ou seja se eu pegar o primeiro componente e falar olha o primeiro componente é o peso com isso eu explico 100% a variação dos dados praticamente quase isso quase 100% mas é uma questão de escala né então se você estiver trabalhando com variáveis com diferentes escalas e na desmedida não dá para trabalhar com matrizes de covariância se você estiver trabalhando com variáveis que tenham a mesma escala e a mesma unidade de medida ainda assim tem que tomar um certo cuidado trabalhar ou não com a matriz de covariância é algo que tem que ser pensado caso a caso mas em geral a gente trabalha com a matriz de correlações porque a matriz de correlação ela é adimensional ela acaba relevando essa questão de diferença de escalas e por que que ela releva essa questão de diferença de escalas né pelo fato da correlação ser adimensional mas porque nós podemos nós podemos motivar a correlação como sendo a covariância aplicada não aos dados originais não a y1 y2 até yp mas sim as variáveis padronizadas então o que eu tenho aqui observem eu estou padronizando as variáveis que é o que boa parte de vocês já conhece quem já fez um curso de estatística básica sabe o que é uma variável padronizada eu pego cada valor individual cada altura individual de cada altura individual eu subtraio a média e divido pelo desvio padrão das alturas eu pego cada peso individual e de cada peso individual eu subtraio o peso médio e divido pelo desvio padrão dos pesos essas são altura e peso escalonados ou padronizados se a gente fizer se a gente usar esse artifício isso garante que os pesos padronizados e as alturas padronizadas tem média zero e tem variância 1 acabou efeito de escala se eu calcular as covariâncias com base nas variáveis padronizadas isso é equivalente a calcular correlações então no caso da PCA conduzida com base na matriz correlações eu estou conduzindo a minha análise utilizando as variáveis padronizadas e usando as variáveis padronizadas eu evito problemas de diferença de escala e unidades de medida tá bem olha só mesma análise agora com base na matriz de correlações essa é a matriz de correlações então na diagonal eu tenho 1 correlação da variável com ela mesma é 1 e 086 é a correlação entre peso e altura tá certo correlação bastante expressiva se eu fizer a decomposição em alto valores e alto vetores o primeiro alto vetor ele dá pesos rigorosamente iguais altura e peso isso vem exprimir aquilo que o Paulo falou peso e altura estão muito correlacionados né então eu posso essa redundância entre peso e altura eu posso refletir por um componente que pondere igualmente peso e altura escalonados padronizados aqui no caso e o segundo componente ele vai ter que ser perpendicular ele vai ter que explicar aquilo que o primeiro não explicou então o que ele faz ele dá pesos inversos negativo para peso para altura e positivo para peso se a gente olhar aqui para os alto valores claramente o primeiro alto valor predomina ainda assim predomina ou seja eu tenho uma variação bem maior associada ao primeiro alto vetor aquele que combina com pesos iguais de mesmo sinal altura e peso e o segundo acaba sendo mais periférico aqui estão os resultados então olha como é que fica a expressão dos dois componentes principais o primeiro componente tem peso 0.7 positivo tanto para a altura quanto para o peso padronizados então o que eu tenho aqui é a altura média da amostra o peso médio da amostra desvio padrão das alturas desvio padrão dos pesos e o segundo componente ele contrapõe pesos e alturas está certo com sinais negativos agora se eu calcular a variança explicada pelo primeiro componente que vai ser o alto valor do primeiro componente em relação a soma dos alto valores isso já não dá 99.99% mas ainda dá 93.14 quer dizer eu tenho sim uma variação associada ao primeiro componente que é bem maior do que a do segundo mas não chega a ser 100% e também não é aqui agora um componente que dá todo o peso apenas para o peso do indivíduo por causa de um efeito de escala mas agora ele trata igualmente e atribui pesos iguais para que nesse caso isso é bem particular de duas variáveis os pesos iguais está certo para as duas variáveis para peso e altura escalonado então na prática como é que eu poderia interpretar esses dois componentes o primeiro dá pesos iguais e de mesmo sinal para peso e altura então eu poderia pensar que é um componente que está refletindo a dimensão corporal do indivíduo como um todo e tem até índices que calculam isso mas assim quanto maior peso e altura maior vai ser o valor do indivíduo eu vou fazer essa conta aqui eu pego peso e altura do indivíduo e faço essa conta se ele tiver uma altura elevada uma grande estatura e for um indivíduo com bastante peso então essa conta vai dar um valor grande ou seja eu vou ter um score elevado no primeiro componente principal no primeiro componente principal se for um indivíduo de baixa estatura e menor peso e eu vou ter um score pequeno um score negativo inclusive então score negativo indivíduo de menor dimensão geral score positivo indivíduo de maior dimensão no geral score próximo de zero porque as duas coisas está indo uma para cada lado ou ele está no centro ali das duas tá eu vou só te fazer uma pergunta né do raciocínio ao contrário aqui que um colega fez né então você podia enfatizar quando que valeria então a pena usar análise baseada em covariance eu podia retornar nessa eu acho que quando as escalas forem importantes porque em alguma que nem eu falei talvez você tenha dados com escalas comparáveis e a informação das escalas seja importante né você manter essa informação então por exemplo eu posso ter scores notas de alunos em diferentes provas e por algum motivo eu tenho uma disciplina lá que os alunos tiveram um comportamento muito homogêneo enquanto que em outra houve uma variação bem maior mas assim era a mesma escala de notas eu quero conservar isso na minha análise se eu quiser conservar isso na minha análise vai ter um efeito essa variação diferente e tudo mais mas é algo que é desejável então em algumas situações preservar diferentes níveis de variação diferentes escalas que eu tenho nas variáveis pode ser interessante então nesse caso eu posso manter as escalas agora se isso for mais um perturbador do que propriamente algo que eu queira conservar aí eu corro para a correlação obrigado César eu vou me aventurar num outro caso você falou de notas em aula por exemplo se a gente quisesse agrupar municípios em relação a vários indicadores dos municípios então nós temos índice de qualidade de educação índice de qualidade de moradia eles já são padronizados tipicamente em uma escala entre 0 e 1 ou 0 a 100 e aí eu quero fazer uma análise mas eu quero preservar a escala desses índices seria um outro caso parecido com essa explicação então com isso eu acho que a gente atendeu nós vamos fazer 15 minutos de intervalo Aline nós vamos deixar sua questão para daqui a pouco porque nós vamos falar de cluster e nós voltamos às 15h45 tá bem então eu vou dar continuidade agora a aula sobre componentes principais eu vou falar sobre dois aspectos importantes da análise de componentes principais mas vai ser breve tá certo não vou me estender muito não e aí eu vou dar um pouco mais de atenção para a aplicação para análise de dados das dimensões corporais dos homens adultos então vamos lá primeira questão importante numa análise de componentes principais é como escolher o número de componentes principais lembrando novamente que nós vamos trabalhar com problemas que envolvem um número razoável de variáveis que podem muitas vezes ter algumas até mesmo dezenas de variáveis envolvidas essa questão é uma questão que envolve alguma subjetividade e tem uma série de aspectos que devem ser considerados então eu coloquei a questão sendo subjetiva não sei se é o melhor termo e ela deve considerar qual é o objetivo principal se o objetivo principal for interpretação o recomendável é limitar a análise a dois ou três componentes principais então se o seu objetivo principal é interpretar eventualmente utilizar os resultados para produção de inferências o ideal é que você reduza o máximo possível reduzindo a duas ou três dimensões ainda que você tenha uma perda de informação de variação que pode ser razoável se o objetivo é redução de dimensão você pode usar alguma regra do tipo preservar os componentes principais que conjuntamente explicam x por cento da variação então por exemplo qual porcentagem da variação dos dados originais é importante na análise preservar 80% da variação dos dados é algo que você considera importante se sim então você vai considerar o número de componentes que satisfaça esse critério olha tem que ser o menor número de componentes tal que 80% da variação dos dados seja preservada ou 90% ou menos do que isso uma regra mais objetiva se a análise for baseada na matriz de correlações é preservar os componentes com alto valor maior do que um eu não vou entrar em detalhes a explicação ela é bem simples desse fato mas eu teria que me alongar um pouco mais então eu deixo para vocês darem uma pesquisada a respeito disso tá mas tem uma ferramenta útil que é um gráfico que é o chamado script plot descrito de cotovelo né e esse gráfico ele pode ajudar bastante na avaliação do número de componentes a reter para análise então dá uma olhada aqui aqui eu tenho um problema e não é o problema que eu estou analisando isso aqui é um gráfico meramente ilustrativo em que eu tenho 10 variáveis originais eu tenho 10 variáveis originais eu tenho 10 componentes associados a cada componente eu vou ter uma variação associada que é o alto valor então olha só eu tenho um primeiro componente aqui que tem maior alto valor associado alto valor 3,5 o segundo alto valor está associado ao segundo componente e ele tem menor valor menor variação associada cada cada componente tem uma variação associada que é decrescente isso é refletido pelos alto valores qual é a ideia do script plot é plotar os alto valores em função do componente está certo e observar quais são os componentes que tem uma variação associada mais expressiva então o primeiro componente ele explica bastante aqui dá para perceber que relativamente aos outros ele explica bastante para o segundo cai um tanto para o terceiro a partir do terceiro vocês observam que já não tem uma variação tão grande isso representa que a medida que você acrescenta novos componentes o quanto você reduz em termos de variação explicada já não é tão grande então a regra do cotovelo ela se baseia na escolha do número de componentes até o ponto que você tenha um alto valor associado que destoa em relação aos que vem depois ou seja uma variação explicada maior em relação àquela proporcionada pelos componentes que vem depois aqui no caso então nós poderíamos pensar em três porque a partir de três dá uma estabilizada praticamente não varia muito o que se ganha em termos de explicação dos dados poderia parar por aí tá aquela regra do alto valor maior do que um também coincidiria aqui no caso apenas os três primeiros componentes o componente um o componente dois e o componente três tem alto valor maior do que um tá certo então também por essa regra eu escolheria três componentes principais três componentes também é um número reduzido se o meu objetivo maior for a interpretação nesse caso também seria uma indicação então tudo está mais ou menos convergindo para três componentes nesse caso tá certo e um último ponto a se considerar eu já falei agora há pouco mas ele é bem importante é o cálculo de scores porque os componentes são equaçõezinhas função de cada variável que você tem se você pegar um indivíduo qualquer e os valores que ele tem para as variáveis originais você consegue calcular o valor do componente para cada indivíduo esse seria o score então olha só naquele exemplo que a gente acabou de ver eu vou pegar o primeiro componente que é aquele que atribui peso 0.7 a cada uma das variáveis originais e vou calcular o valor do primeiro componente para quatro indivíduos diferentes olha só indivíduo 1 ele tem 1 metro e 90 aproximadamente de altura e um peso de 105 kg o segundo 1 metro e 68 e um peso de 81 kg o terceiro 1 metro e 50 e 57 o quarto tem esse par altura e peso eu pego ali a equação e simplesmente substituo então aqui eu tenho altura e peso do primeiro indivíduo altura e peso do segundo indivíduo e assim por diante aí eu tenho o score associado aqui no caso eu estou calculando só para o primeiro componente o componente principal para cada um deles então vamos dar uma olhada o primeiro indivíduo ele tem um score 2.65 positivo tá certo e aí se a gente posicionar ele eu tenho aqui no gráfico esse primeiro indivíduo ele está posicionado aqui o primeiro componente é o componente representado na horizontal o primeiro indivíduo ele é positivo para o primeiro componente por que que ele é positivo para o primeiro componente porque o primeiro componente pondera positivamente tanto peso quanto altura o primeiro componente é o componente de dimensão corporal geral como o indivíduo é um indivíduo observem os dados dele ele mede 1 metro 190 é um indivíduo alto ele pesa 105 quilos é um indivíduo pesado e isso vai dar então um score para ele positivo para esse primeiro componente representando que ele é um indivíduo com elevadas dimensões corporais é o contrário do indivíduo 3 o indivíduo 3 ele tem uma altura de 1 metro e meio 1,50 e ele pesa só 57 quilos ele tem uma altura abaixo da média ele tem um peso que está abaixo da média quando eu substituo aqui o score é negativo olha a posição do indivíduo 3 o indivíduo 3 eu risquei ele mas ele está aqui ele é negativo para na direção do eixo horizontal na direção do eixo do componente 1 isso quer dizer o que? isso quer dizer que é um indivíduo que em termos de dimensões gerais ele está abaixo da média está certo? e os outros dois indivíduos se eu voltar aqui eles produzem scores muito próximo de zero mas eles não são tão parecidos assim olha a representação deles o indivíduo 2 está aqui o indivíduo 4 está aqui se eu for ver a projeção deles nesse primeiro componente as duas próximas de zero ok só que o indivíduo 2 ele mede 1,68 e ele pesa 81 garanto para vocês são valores muito próximos a média ele tem uma estatura média e ele tem um peso médio aí quando você calcula esse score de dimensão global ele fica na média mas dá uma olhada agora para o indivíduo 4 o indivíduo 4 ele tem uma estatura acima da média ele mede 1,85 mas ele pesa pouco é um indivíduo macro tem 57 quilos então uma coisa puxa para cima outra puxa para baixo e aí dá um score próximo de zero o primeiro componente ele não é capaz de discriminar isso ele é capaz de discriminar os três casos anteriores mas nesse caso que eu tenho essa descompensação indivíduo que não é que ele seja tenha dimensões globais assim maiores ou menores ou próximas da média na verdade ele tem altura estatura elevada mas ele tem baixo peso e o componente 1 não explica se o componente 1 não explica quem explica isso? o componente 2 observe que para o componente 2 ele vai ser negativo quando eu faço o cálculo do componente 2 tá certo? não sei se tem aqui as contas deveria ter essa conta mas se fizer a conta do componente 2 ele vai dar negativo e o componente 2 se a gente voltar lá na já tá meio longe mas se a gente voltar aqui ele dá peso negativo para a altura e positivo para peso o que quer dizer então esse dado esse valor negativo para o componente 2 quer dizer que esse indivíduo ele se destaca pela altura dado que o coeficiente de altura é negativo e ele produziu um score negativo né então ele tem grande altura grande estatura em detrimento a baixo peso e aí o componente 2 então sempre vai escapar alguma variação sempre vai escapar alguma explicação e aí são os outros componentes que acabam trazendo isso de qualquer forma então com relação ao cálculo dos scores os scores são muito importantes a gente vai ter para cada indivíduo a informação dele uma quantificação dele para cada componente e esses scores eles podem ser representados graficamente eles podem mas eles podem inclusive ser utilizados em outras análises análises subsequentes aqui eu tenho o valor então do score do indivíduo para o segundo componente tá certo e o que nós vimos é que é basicamente o cálculo do score então para cada um dos indivíduos se você tem 200 indivíduos na base você vai ter 200 scores o score de cada um dos 200 indivíduos para o componente 1 para o componente 2 para o componente 10 mas é claro que na prática você vai usar apenas aqueles que são os principais tá certo só então recapitulando o que a gente viu até agora a PCA realizada a partir da matriz de covarianças é afetada pela escala das variáveis mas não não é afetada quando se usa a matriz de correlações a escolha do número de componentes principais a serem retidos para análise é uma decisão importante e o script plot pode ser uma ferramenta importante então tem que ter em mente que a escolha do número de fatores vai depender então de componentes vai depender dos objetivos da análise e de quanto cada componente explica da variação dos dados e os scores produzidos pelos componentes principais para os indivíduos permitem uma avaliação simplificada dos valores apresentados por eles nas variáveis originais então os scores são importantes para a gente ter uma ideia de dentro dos indivíduos de como eles se comportam dos valores que eles têm para as variáveis originais e esses scores podem ser usados em análises subsequentes é bastante informação mas eu espero que tenha dado para pegar pelo menos a ideia de cada um desses componentes Paulo se tiver alguma dúvida esse é o último ponto de parada eu vou ler aqui rápido se eu calculasse a relação entre a altura e o MC ao fazer a PCA posso considerar que o peso poderia ser o componente 1 por exemplo eu acho que não é bem isso lembrando que a altura já está embutida no cálculo do IMC o IMC é peso por altura ao quadrado não sei se você entendeu melhor que eu o IMC é uma função de peso e altura mas ele não é uma função linear de peso e altura então ele vai trazer a contribuição do peso também mas não daria essa equivalência não sei se você tem algo a acrescentar eu vou passar a pergunta da Daiane porque ela permite uma revisão conceitual eu posso tentar responder ou você responde não entendi porque calcular cada componente precisa usar todas as outras variáveis não entendi porque isso reduz a dimensão do problema ah então boa pergunta então Daiane é o seguinte reduz a dimensão do problema no sentido que ao invés de olhar individualmente para cada uma das 10 variáveis você vai se atentar apenas a duas novas variáveis que foram construídas calculadas a partir das 10 então não é que reduz a dimensão num primeiro momento não é que reduz a dimensão no sentido que você vai descartar variáveis reduz a dimensão no sentido que você vai criar novas variáveis em um número menor a partir das variáveis originais tá certo então agora o que você falou a PCA pode eventualmente ser usada também para se selecionar variáveis para diminuir o número de variáveis que eu vou considerar na análise nessa aplicação eu vou tratar desse outro ponto não é então não é a ideia principal da redução de dimensão no sentido de descartar eu continuo utilizando todas mas eu utilizo todas de maneira que elas produzam um número menor de novas variáveis e aí eu posso plotar por exemplo eu tenho dois componentes principais eu posso plotar observações produzidas pelas 10 variáveis em um gráfico de duas dimensões agora se eu pegasse as 10 variáveis originais eu ia ter que fazer um ggpars 10x10 eu não ia conseguir analisar todas conjuntamente etc e tal e a Letícia faz uma pergunta César não sei se você quer discutir no exemplo de uma vez que a importância dos dados dos desvios dos resíduos do score da importância da normalidade deles para essa técnica análise de componentes principais a rigor ela não exige normalidade mas os resultados são mais adequados se você tiver os dados sobre distribuição normal porque você vai estar considerando correlação linear você vai estar considerando uma série de métricas que são fundamentadas na normalidade então a minha recomendação é na verdade isso vale para técnicas mais gerais se você tiver dados que se afastam muito de uma normalidade se você puder trabalhar com os dados numa escala transformada eventualmente se eu aplicar o logaritmo na minha variável eu consigo uma distribuição mais simétrica eu consigo uma representação que lembra de alguma forma a distribuição normal se aproxima um pouco melhor dela eu acho mais interessante eu acho que a análise ela fica mais consistente se você tiver algo próximo de uma distribuição normal mas repito não existe uma obrigatoriedade não é como em outras técnicas que a gente fica checando normalidade não é tão obrigatório mas é algo desejável na medida do possível muito bom isso em parte atende uma questão do Ricardo que fala de o que acontece quando as relações entre as variáveis não são lineares então a transformação muitas vezes contribui nisso a gente até aproveitar um pouquinho que foi conteúdo da última aula transformação de variável então não raramente a gente pega um conjunto de variáveis e faz uma transformação delas conjuntamente no início cada uma delas sendo transformada para que a gente tenha idealmente um comportamento mais equilibrado dos dados e correlações lineares mas isso nem sempre ocorre existem outros métodos como o DSNI o TISNI como alguns dizem que tratam de correlações que não sejam lineares não sei se você quer acrescentar alguma coisa César é inclusive você falou sobre o TISNI e aquele vídeo que a gente recomendou no mesmo canal do YouTube tem um vídeo sobre o TISNI então se alguém tiver interesse a gente pode até colocar no material pós-aula e eu vou fazer uma última aqui que me pareceu bem interessante como que a quantidade de dados disponíveis pode afetar a técnica muitos dados poucos dados e faltas de dados incerteza então como é que é a questão da dimensionalidade dos dados César então essa análise de componentes principais ela é utilizada inclusive para problemas de alta dimensão no sentido que você tem até mais variáveis do que dados então não tem essa restrição agora é claro que quanto mais dados você tiver melhor você vai conseguir estimar que é um termo que vocês vão ver algumas aulas depois as correlações as covariâncias então quanto mais dados você tiver melhor você vai conseguir representar as correlações entre as variáveis daquilo que se vê na população como um todo ou num conjunto maior de indivíduos então você ganha em termos de acurácia agora não há uma limitação tipo se eu tiver quantos dados eu preciso para fazer a rigor não tem mas como qualquer outra análise estatística quanto mais dados você tiver e quanto melhor eles representarem a população que você estiver estudando você vai ganhar em acurácia você vai ganhar em precisão seus resultados vão ser mais consistentes tenho pergunta mais longa do João eu vou apreciar a pergunta com cuidado te respondo no chat João mas é da Jordana talvez você queira acrescentar um comentário César sobre a importância dos outliers de eventuais outliers e como eles podem influenciar as análises aí vai depender da quantidade de dados se você estiver trabalhando com uma base de dados maiores dificilmente alguns poucos outliers vão alterar de maneira mais substancial as correlações as covarianças e consequentemente os resultados da análise de componentes principais por outro lado se você estiver trabalhando com base de dados menores eventualmente alguns outliers algumas observações mais discrepantes podem alterar sim essas medidas que eu mencionei e isso pode de alguma forma afetar a análise como um todo a minha sugestão é que na medida do possível havendo outliers esse seja um problema mais pontual que você consiga identificar quais são os indivíduos que distoram que você conduza a análise em dois momentos faça a análise com todos os dados repita a análise excluindo da base aqueles indivíduos detectados como outliers compare as soluções comparando as soluções você vai ter uma ideia de até que ponto eles impactam nos resultados eu vou finalizar com a aplicação agora vai ser breve mas eu acho que é importante para a gente amadurecer esses conceitos todos eu vou voltar para a análise dos dados então das dimensões corporais de homens adultos tá certo são aquelas dez dimensões dez circunferências circunferência de pescoço tornozelo pulso abdômen peito e assim por diante então aqui eu tenho pessoal eu já estou apresentando os resultados o que eu tenho aqui são as cargas os coeficientes dos dez componentes gerados pela análise de componentes principais então o que eu fiz eu estou utilizando a matriz de correlações por que eu estou utilizando a matriz de correlações porque eu tenho circunferência de pulso que as grandezas são umas eu tenho de peito aí é outra grandeza então assim para evitar esse efeito de escala eu já estou trabalhando com a matriz de correlações atentem o seguinte aqui eu tenho então os coeficientes associados ao primeiro componente esse é o componente principal é o PC1 tá certo observem o seguinte esses elementos nada mais são do que os alto o primeiro alto vetor da matriz de correlações depois eu vou mostrar o alto valor associado tá bem vamos observar eu escrevi isso ali pela frente mas vamos observar para os valores dá uma olhada para os valores aqui pessoal olha que curioso eu tenho um peso coeficiente associado a circunferência de pescoço de 0,33 0,34 para peito 0,33 para abdômen e assim por diante observem que todos esses coeficientes eles estão razoavelmente próximos próximos a algo em torno de 0,3 concordam? o Paulo falou algo agora há pouco numa resposta que eu vou resgatar agora análise de componentes principais ela tem por objetivo reduzir dimensão e ela faz isso eliminando redundâncias a gente observou nos gráficos de correlação na matriz de gráficos de correlação nos correlogramas que essas variáveis conjuntamente estão correlacionadas e positivamente correlacionadas isso quer dizer que tem um tanto de informação comum entre elas no sentido que indivíduos com maior circunferência de peito tendem a ter também maior circunferência de abdômen tendem a ter também maior circunferência de tornozelo e assim por diante e o que esse componente está dizendo? ele está atribuindo pesos iguais a todo mundo positivo a todo mundo o que isso quer dizer? isso quer dizer basicamente que a primeira fonte de informação mais importante que você tem nos dados é uma informação conjunta é uma informação que dá peso igual a praticamente todos todas as circunferências todas as dimensões corporais indicando que na verdade esse componente ele está refletindo o que? ele está refletindo igualmente as dimensões corporais ele está refletindo uma dimensão corporal geral do indivíduo e isso é o que seus dados mais expõem em termos de comportamento dos dados então o primeiro componente é quase que uma média aritmética é uma ponderação com pesos iguais das 10 dimensões corporais e isso é o mais latente é o que parecer com mais força lá nos gráficos que nós construímos componente 1 mas vamos para o componente 2 o componente 2 eu só vou até o 2 o componente 2 ele já tem uma configuração diferente observem que ele tem alguns coeficientes que são negativos alguns coeficientes que são positivos e ele tem inclusive coeficientes que são muito próximos de 0 ou até mesmo iguais a 0 vamos dar uma olhada naqueles coeficientes mais expressivos que tem valores maiores então olha só eu tenho coeficiente negativo esse último aqui para o pulso então esse aqui seria para o pulso eu tenho coeficiente negativo para antebraço eu tenho coeficiente negativo para tornozelo os 3 eles tem mesmo sinal quer dizer que eles contribuem de mesma forma e na mesma direção para componente 2 esse é o segundo alto vetor coeficientes do segundo componente tá e o que que eu tenho de coeficiente positivo abdômen peito e quadril olha que curioso então eu tenho um 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 componente que tem pesos numericamente maiores para essas variáveis e aí aquela coisa do especialista tem que ter alguém que entende da área para saber o que ele está explicando mas assim a gente se atreve a gente se atreve a explicar o que a gente não sabe o que parece que ele está medindo quando a gente pensa olha ele está carregando para um lado para o lado positivo quadril abdômen peito quadril abdômen peito é essa parte central do corpo tronco aqui a parte mais central e a parte mais periférica ele está dando peso negativo que seria pulso tornozelo pulso tornozelo terceira medida e antebraço então esse componente ele não é uma um componente ali uma medida de composição corporal geral de dimensão corporal nada disso ele está tendo um jogo de puxa puxa e quem que está puxando as dimensões centrais para um lado as dimensões periféricas para o outro então esse é um componente que vai explicar indivíduos que tem dimensões centrais mais avantajadas em detrimento a dimensões periféricas dos membros menos avantajadas e o contrário essa é a segunda fonte de variação mais importante e aí alguém da área poderia falar nossa isso aqui tem uma explicação no sentido que é o indivíduo que faz trabalho de musculação ou faz um treino não sei de que tipo ou que tem tal tipo de dieta sei lá dá certo alguma coisa nesse sentido vamos ver o quanto cada um desses componentes explicam então tenha uma olhada aqui aqui já é saída do r o r solta os resultados assim eu tenho os alto valores o alto valor associado ao primeiro componente 2.64 o alto valor associado ao segundo componente 0.85 e assim por diante quando a gente faz a análise com base na matriz de correlação a soma dos componentes vai ser sempre o número de variáveis que é 10 então olha só aqui eu estou calculando a porcentagem da variação explicada o primeiro componente se eu fizer aquela conta que está lá nos slides anteriores que seria o alto valor do componente 1 em relação aqui não é 10 na verdade bom o primeiro componente ele explica 70.2% da variação dos dados tem alguma coisa aqui que não está muito legal eu tenho que resgatar depois eu vou isso aqui provavelmente não é o valor do componente a raiz quadrada dele então eu teria que elevar ao quadrado vou ter que rever isso daqui o primeiro componente ele explica 70.2% da variação dos dados o segundo componente ele explica 7.3% esse cálculo é feito com a razão dos alto valores o terceiro 6.7% e assim por diante eu posso somar essas quantidades se o primeiro componente explica 70.2% e o segundo 7.3% os dois juntos vão explicar 77.5% se eu somar a do primeiro do segundo do terceiro vou ter 84.2% e assim por diante para os demais então dá pra entender dá pra ver aqui que o primeiro componente disparado é o que tem a explicação mais importante dos dados o que consegue explicar um comportamento mais explícito dos dados que é aquele componente que avalia a dimensão global do indivíduo o segundo componente já explica 7.3% o terceiro 6.7% então chama atenção de vocês de novo aqui que a gente vai ter que levar ao quadrado esses valores eu prometo que eu vou atualizar esses slides pra deixar certinho pra vocês também esse aqui esse aqui é o gráfico script plot então na verdade se eu elevar aquele 2.5 alguma coisa isso aqui vai dar 7 então esse é o primeiro alto valor o alto valor do primeiro componente a partir de 2 já cai bastante a variação explicada e ela mais ou menos estabiliza então assim se eu fosse ser mais estrito mais rigoroso com relação ao número de componentes a serem analisados eu pegaria só o primeiro mas como eu falei pra vocês isso vai depender muito do problema de repente esse segundo componente por mais que ele explique apenas 7. alguma coisa por cento dos dados ele pode ter uma interpretação importante pro nutricionista pro profissional da área de saúde pro médico e assim por diante então ele pode eventualmente ser considerado também e os outros então acabam estabilizando então a solução aqui acaba ficando muito entre um e dois componentes com um componente a gente explica 70% a variação dos dados com dois ele chega perto de 80% vai depender dos objetivos da pesquisa e de outros fatores mais tá certo aqui eu tô resumindo isso que eu acabei de falar aqui estão as equações dos componentes então olha só como é que fica o primeiro componente o score do primeiro componente vai ser uma combinação linear das 10 variáveis olha os pesos são aqueles pesos produzidos pelo primeiro alto vetor 0.33 0.34 coisas do tipo aqueles pesos muito próximos de 0.3 e o que eu tô representando aqui como com esse símbolo com esse asterisco é que na verdade eu tô considerando olhem aqui embaixo eu tô considerando as variáveis padronizadas então é sempre a variável menos a média amostral dividido pelo desvio padrão amostral por quê? porque a análise foi conduzida com base na matriz de correlações e se eu conduzo com base na matriz de correlação as minhas variáveis foram padronizadas e os scores para serem calculados precisam ser padronizados basta substituir e fazer as contas o segundo tem esses pesos aqui e aí tem aquela questão dos pesos negativos e positivos contrastando medidas corporais centrais medidas corporais periféricas esse componente tem uma variação explicada menor mas pode ser importante certo? aqui eu já falei para vocês e aí só para finalizar eu vou apresentar um gráfico que representa conjuntamente variáveis e observações que é o gráfico biplot o gráfico biplot ele é algo desse tipo então observem aqui que eu tenho os dois eixos o eixo horizontal é o componente 1 o eixo vertical é o componente 2 cada um desses vetores representa uma das dimensões corporais e aí eu posso avaliar e cada ponto desses é um indivíduo da base tá? como é que eu vou interpretar isso então? basicamente observe que todas as variáveis estão apontadas para a direita por que elas estão apontadas para a direita? porque elas são positivas para o primeiro componente porque o primeiro componente basicamente pondera positivamente todas essas variáveis é um score de avaliação de quantificação conjunta dessas variáveis todas para a direita não temos nada agora olha o segundo componente o segundo componente ele tem algumas variáveis apontando para baixo que são aquelas medidas periféricas e tem algumas apontando para cima que são aquelas medidas corporais centrais então se eu pegar os indivíduos aqui então se eu pegar por exemplo esses dois indivíduos 66 e 31 o que caracteriza esses dois indivíduos? com relação ao primeiro componente eles são praticamente iguais a zero isso quer dizer que assim em termos de dimensão corporal geral eles estão na média mas eles são bastante negativos para o componente dois isso quer dizer que são indivíduos que tem tornozelo pulso antepraço bastante desenvolvidos que são aqueles que pesam negativamente em detrimento abdômen peito pouco desenvolvidos para cima seria o contrário e se eu pegar um indivíduo aqui olha o 41 vamos pegar o 41 41 é o que está mais à direita para o componente 1 o que isso quer dizer? o componente 1 ele mede dimensões globais corporais globais o corpo como um todo então isso quer dizer que é um indivíduo que é avantajado como um todo um indivíduo que deve ter circunferências tanto centrais como periféricas bem grandes se eu pegar um indivíduo 182 já é um indivíduo com dimensões corporais reduzidas então percebam que observar as posições dos indivíduos e das variáveis conjuntamente acaba resgatando todas essas informações ao invés de ter que plotar dois a dois cada gráfico ver as distribuições fatiadas aqui num único gráfico em duas dimensões eu tenho as informações de dez variáveis e todos os indivíduos tá certo? só para fechar eu queria só responder a questão da da eu não lembro agora o nome mas uma aluna que tirou uma dúvida agora fez uma pergunta agora há pouco sobre a questão de reduzir variáveis eu poderia pensar sim em reduzir variáveis também então por exemplo se para mim o único componente que interessa dessa análise é o componente 1 tá certo? e esse componente 1 é um componente que avalia conjuntamente as dez variáveis se as dez variáveis tem o mesmo peso eventualmente se for difícil coletar as dez variáveis eu poderia reduzir a uma variável eu falo olha é um score que avalia conjuntamente as dez então eu poderia pegar uma delas como sendo representativa das dez poderia pegar por exemplo a dimensão de peito como sendo representativa da dimensão global do indivíduo uma vez que as demais estão positivamente correlacionadas para o componente 2 eu precisaria de duas eu teria que pegar uma medida periférica teria que pegar uma medida central e aí fazer uma composição das duas então pode-se pensar em algo na linha de selecionar variáveis também com base numa análise de componentes principais embora a questão da redução de dimensão não seja essa é a questão de você compor as variáveis todas elas em um número menor de variáveis e conduzir a análise a partir dessas novas variáveis tá? eu apresento aqui pra vocês três referências importantes que podem ser úteis pra se estudar um pouco mais de análise de componentes principais as duas primeiras são referências da área de estatística da parte de estatística multivariada o livro do Herr é um livro um pouco mais aplicado pra públicos mais gerais que é esse primeiro o livro do Johnson que é o segundo é um livro que tem um pouco mais do referencial teórico da matemática que tá por trás das técnicas mas que tem aplicações também e esse terceiro é um livro mais da área de aprendizado de máquina métodos de machine learning então ele na verdade vai ter um capítulo que trata de componentes principais e outras técnicas correlatas sobre outra abordagem eu acho interessante vocês terem as perspectivas diferentes assim da estatística mais clássica e também daquilo de algo mais moderno na linha de machine learning pra poder aproveitar dessas duas fontes as referências estão aqui tá bem com isso eu concluo a minha apresentação eu repito pra vocês assim que é um conteúdo denso extenso novo pra muitos de vocês como foi mostrado na enquete mas gostaria que vocês ficassem tranquilos e ficassem à vontade com relação a dúvidas e também que aproveitassem os materiais que nós vamos disponibilizar pós-aula tá certo então obrigado eu fico atento aí às dúvidas de vocês eu vou combinar aqui o comentário do Marcelo e da Aline que eles queriam entender um pouquinho melhor as flechas vermelhas no biplot né como interpretá-las se o ângulo entre elas significa alguma coisa se você puder repassar essa parte por favor posso então vamos lá cada uma dessas retas representa uma variável original cada um desses vetores a orientação dos vetores representa a a correlação da variável com o componente então quanto mais se eu pegar aqui quanto menor o ângulo aqui por exemplo de uma variável com o componente 1 maior a correlação da variável com esse componente da mesma forma quanto menor o ângulo entre variáveis mais correlacionadas elas estão com relação a informação daquele componente tá certo então assim essa questão de proximidade essa questão de ângulo menor e inclinações parecidas está sim associado a correlação se eu tivesse por exemplo uma variável apontando pra cá e outra variável apontando pra cá então isso aqui seria um indicador de correlação negativa tá certo então eu tenho correlação negativa entre as variáveis e se eu tivesse algo desse tipo então seria perpendicularismo é correlação próxima a zero então eu tenho esses três cenários com relação às possibilidades de correlação além disso é o alongamento do vetor ele indica o quanto aquela variável é explicada em cada dimensão então por exemplo percebam que os vetores eles estão mais alongados na direção do primeiro componente isso quer dizer o que? que o primeiro componente explica melhor essas variáveis agora quando eu olho na direção do segundo componente que é pra cima o alongamento deles é mais tímido é menor isso quer dizer que eles têm menor explicação associada ao componente 2 então as inclinações refletem sim correlação entre variáveis e entre variáveis e componentes e o alongamento reflete o quanto cada variável é explicada por cada um dos componentes o Gilson e a Janaína eles trazem um conceito que o pessoal da área deles deve conhecer bem que existem se eu entendi seria uma questão ótima pra gente debater em sala de aula se a aula não fosse virtual mas assim que existem tipos que são classificados como mesoecto e endomorfo pessoas que pelo que eu entendi caem nessas classificações então provavelmente essas medidas podem ser construídas a partir dessas variáveis ou havendo essa classificação você pode ver o quanto que essas medidas são identificáveis por essas variáveis por exemplo identificando os indivíduos com grupos de cores diferentes vamos dizer assim então não sei se você quer acrescentar alguma coisa aí aí a gente acaba entrando no mundo da estatística multivariada que tem muito mais técnicas do que análise de componentes principais se o objetivo for discriminar né essas diferentes classificações com base em suas características há técnicas que são mais apropriadas e que são específicas pra isso então por exemplo você tem uma técnica chamada análise discriminante análise discriminante ela já parte do conhecimento que você tem três grupos três classificações e ela vai buscar quais são as dimensões que melhor discriminam cada uma cada um desses grupos na estatística tem os modelos de regressão e assim por diante a técnica da análise de componentes principais ela em geral não assume que seus dados têm algum tipo de rótulo que tem algum tipo de classificação são dados gerais agora dá pra fazer isso que o Paulo comentou se eventualmente além dessas variáveis você tiver uma variável de grupo ou tiver uma variável adicional no final da análise você pode representar essa variável de grupo por símbolos diferentes cores diferentes para fins ilustrativos mas repito que se o seu objetivo for criar algum classificador uma técnica que discrimine esses grupos aí tem procedimentos mais interessantes ainda na parte de estatística multivariada e também na parte de regressão e machine learning e tudo mais isso dá duas deixas pra gente César a primeira aproveitando o que você falou que é um conceito que nós vamos repassar vários momentos desse curso existem métodos que a gente chama de aprendizado não supervisionado dos quais componentes principais se inclui nele assim como o cluster o nosso próximo assunto e métodos de aprendizado supervisionado que são os tais dos modelos de regressão onde você tem uma ou mais coisas explicando um determinado atributo então isso aqui o César se referia a você ter o conhecimento prévio então se eu não tenho os grupos e vou classificar para construir esses tipos é um problema que vai requerer certos métodos agora se eu já tenho a classificação e quero ver o quanto que um conjunto de variáveis chega na classificação aí sim nós temos o que a gente chama de aprendizado supervisionado e isso também nos deixa uma deixa porque eu acho que algumas dessas questões vão voltar a aparecer na próxima aula que vai ser exatamente a análise de cluster que vai ser o nosso assunto depois do intervalo então a gente volta nisso se necessário e eu vou me aventurar aqui os meus colegas conhecem as minhas analogias mas só para a gente encerrar essa primeira parte antes do intervalo fazer uma analogia da seguinte forma imaginem que vocês comprem um conjunto de ingredientes para fazer um bolo então algumas coisas acontecem no início você tem lá a farinha o açúcar a água a laranja se você vai fazer um bolo de laranja isso não tem nada a ver com o fato de a gente estar perto do intervalo enfim você tem o fermento etc então essas são as suas variáveis originais eles são coisas que vão se relacionar uma tem a ver com a outra você compra uma relacionada com o que você espera na outra mas elas não te dão uma ideia muito clara o que você quer é um produto final que mistura essas variáveis e produz um bolo esse produto final ele é uma síntese daquelas variáveis e ele é um bolo que é um conceito mais simples do que o conjunto dos ingredientes individualmente então a gente faz uma simplificação e uma redução de dimensionalidade assim para isso esses ingredientes tem que ser misturados tem que ser colocados em temperatura correta a quantidade e a qualidade dos ingredientes é importante eu posso ter que fazer uma coisa primeiro depois outra eu coloco a calda de laranja no fim mas eu misturo a massa no meio tenho que submeter a temperatura certa esse conjunto de procedimentos é o que a conta matemática que o César mostrou nos slides e por isso que é importante mostrar como eu combino esses ingredientes com que quantidade de cada um quanto que eu coloco de fermento de água de farinha de suco de laranja quanto que eu coloco de açúcar então essas são as combinações lineares quais são os ingredientes que vão afetar mais ou menos o bolo quais vão ser os ingredientes que vão afetar a qualidade então essa é a conta matemática que é feita então grosseiramente é isso que acontece nós estamos fazendo um bolo a gente aprendeu a fazer bolo aqui com o César a gente tem as variáveis originais a gente as mistura de forma adequada com conhecimento matemático no qual eu não preciso saber todos os detalhes como se dá a reação química do fermento junto com a massa etc mas eu tenho que ter alguma noção do que acontece ali para poder entender o que está acontecendo uma noção básica de que a temperatura é importante que a quantidade de fermento é importante etc essa noção básica mínima necessária é a matemática que o César extraiu ali a mínima possível para que a gente entenda como fazer o bolo e o bolo no final é o resultado que eu interpreto seja das interpretações que ele fez com os componentes e os valores ou seja com o biplot que é um auxiliar que é uma espécie de bolo que a gente produz no final então eu espero que a analogia seja útil são 16h35 a gente volta às 16h50 e até a próxima